Ótica Juliana, a melhor ótica da cidade. Consultas de vista com o doutor Sérgio Silveira. Cirurgião, média pressão do olho, o exame é todo computadorizado completo. Promoções, na compra do óculos completo, você ganha a consulta. Promoção do dia dos pais, cliente que faz o exame de vista na ótica Juliana, concorre a um relógio da Técnicos, para você presentear seu papai. Dividimos em todos os cartões, em até 10 vezes e no crediário da loja, sem entrada e com a primeira parcela para 30 dias. Armações da Ana Hickman, Atitude, Buget, Burguesi, Speedo, Disney e Vogue. Venha agora mesmo para a ótica Juliana. Estaremos realizando o exame de vista nesta sexta-feira, localizada na rua Félix Araújo, próximo a Marisa Modas. Telefone 3391 1137. Ótica Juliana, a melhor ótica da cidade.